Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Hoje é o dia 21 de outubro de 2018 e vou falar sobre o tema Jesus quer que você seja perfeito. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse e ensinou, considere errado este algo que eu te disser. E tudo que eu te disser aqui, você não deve pensar que se aplica a fulano, que se aplica a fulana, não. Então, tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo, de você com você mesma. Para clareza, afirmo, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. O tema de hoje é Jesus quer que você seja perfeito. Veja o que Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Repetindo, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ao nos dar a ordem para que sejamos perfeitos, tal como é perfeito Deus que está nos céus, Jesus está nos ordenando que abandonemos o pecado. Abandonar o pecado significa parar de cometer atos que prejudiquem outras pessoas. Abandonar o pecado significa parar de cometer atos que contrariem as leis de Deus. Vou repetir, preste atenção. Abandonar o pecado significa parar de cometer atos que contrariem as leis de Deus. Veja novamente o que ensina Jesus em Mateus 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Todos nós temos pecados que, é triste dizer, costumamos repetir de maneira diária ao longo de toda a vida. E, diariamente, certamente, pensamos em abandonar cada um destes pecados, ainda que seja apenas na forma de lampejos de consciência. Porque, ao pecar, sabemos que estamos errando e que precisamos parar de fazer aquilo errado. Ou seja, cometemos determinados pecados, sabemos que estamos pecando, temos lampejos de consciência que nos advertem a parar de fazer aquele erro ou pecado, mas não tomamos a atitude de parar de parar de fazer aquele ato errôneo, adiando para um futuro distante a decisão de não mais pecar. Este adiamento para um futuro distante ocorre porque a prática daquele determinado pecado nos parece oferecer algum prazer ou benefício imediato que não desejamos abrir mão. Veja só, você comete um determinado erro ou pecado, tem um lampejo de consciência que o adverte que você está errando, e, pelo prazer ou benefício imediato que você acredita que o pecado está lhe proporcionando, você adia a decisão de parar de pecar. Tome consciência desta advertência interior automática que lhe mostra que você está errando. Preste atenção e perceba que você tem algo dentro de si mesmo que lhe adverte que você está pecando. Você precisa dar ouvidos a esta advertência interior. Vou repetir, preste atenção. Você precisa dar ouvidos a esta advertência interior. Se você der atenção a este lampejo de consciência que te mostra o erro, se você olhar com atenção a este lampejo de consciência que te diz que você não deve fazer aquele erro, você vai então ter um motivo sólido para parar de pecar. Eu disse agora há pouco que um dos motivos que faz você adiar para o futuro a decisão de parar de fazer um determinado erro ou pecado é o prazer ou benefício que você usufrui com a prática daquele pecado. Na verdade, o prazer ou benefício oferecido pelo pecado não é um prazer ou benefício verdadeiro. Uma vez que o usufruto deste prazer ou benefício está mesclado com uma angústia interior, com um remorso que não lhe deixa aproveitar de forma plena este prazer ou benefício. Vou dar um exemplo. Imagine, por exemplo, alguém que fez um determinado erro ou pecado que lhe trouxe algum prazer ou benefício, sendo que, ao mesmo tempo, este pecado cometido causou infelicidade e sofrimento a alguém. Aquele que pecou ao ir, por exemplo, a uma festa. Vai tentar se divertir, mas aquela diversão não poderá ser plenamente aproveitada porque dentro dele reside a angústia de que alguém está infeliz e sofrendo pelo erro que ele fez. Ou seja, o prazer que a festa poderia lhe oferecer vai estar estragado pela angústia interior e pelo remorso do erro praticado. Sua consciência o acusará noite e dia do pecado cometido. E o remorso sempre estará presente em qualquer atividade que ele execute. Quando esta pessoa que pecou for, por exemplo, se alimentar, mesmo estando diante das melhores iguarias, diante dos melhores e mais saborosos pratos, ao comer, ela sentirá junto o remorso do erro que praticou, pois seu pecado causou sofrimento a outra pessoa. Você entende agora que o prazer ou benefício trazido pela prática de algum pecado não é um prazer ou benefício, mas, na verdade, é uma fonte de grande dor e sofrimento. Apenas para comparação, imagine alguém que não prejudicou ninguém. Ao se alimentar, mesmo com um prato extremamente simples, ele sentirá grande prazer ao saborear aquele alimento. E aquela comida, por mais simples que seja, terá o melhor sabor do mundo, porque sua consciência está limpa. Aquele alimento será abençoado por Deus, ele lhe trará saúde e felicidade, de forma que, mesmo sendo um alimento muito simples, lhe oferecerá grande prazer. Ou seja, existe uma felicidade real que você pode auferir e sentir. Vou repetir. Ou seja, existe uma felicidade real que você pode auferir e sentir. Mas, esta felicidade somente será possível se você não estiver em pecado. Você percebe agora? Vou repetir. Existe uma felicidade real que você pode auferir e sentir. Repetindo, existe uma felicidade real que você pode auferir e sentir. Mas, esta felicidade somente será possível se você não estiver em pecado. Você percebe agora? Para conhecer o bálsamo do alívio de ter os seus pecados perdoados, assista a minha palestra A Necessidade de Arrependimento, que é o vídeo 24 de 11 de julho de 2018. Todos nós temos erros e pecados. Não olhe para os erros dos outros, para os corrigir, Pois, Jesus nos ensina a não julgarmos o próximo, mas sim procurarmos corrigirmos a nós mesmos. Veja o que Jesus diz em Lucas 6, versículos 41 e 42. E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, Irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, Não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Ao atentarmos nos erros dos outros, estamos deixando de olhar para nossos próprios erros e pecados, porque nós mesmos também estamos repletos de erros e pecados. Ninguém pode corrigir os erros de outra pessoa. Cada pessoa tem a tarefa de corrigir a si mesma. E somente você pode corrigir a você mesmo. Todos nós estamos repletos de erros e pecados e não temos tempo a perder. Procure enxergar seus próprios erros e pecados e comece a se corrigir imediatamente. Jesus ensina em Mateus 5, versículo 48. Se você não tomar agora a decisão de abandonar um determinado erro que você faz, deixando para o futuro esta decisão, é muito provável que você não abandone nunca sua prática errônea. Ao deixar a decisão de parar de errar para um outro dia, para a semana que vem, para o mês que vem, ao deixar a decisão de parar de errar para o ano que vem, se passarão 10 anos, 50 anos, você percebe? Deixando para o futuro, você provavelmente não tomará nunca a decisão de parar de fazer o erro que você faz hoje. Olhe ao seu redor e você verá inúmeros casos de pessoas que viveram uma vida inteira cometendo os mesmos tipos de erros e pecados, assim o fazendo até o momento de sua morte, ou seja, nunca abandonaram seus erros e pecados. E você vai até o dia de sua morte cometendo os mesmos erros e pecados? Preste atenção no que estou dizendo. Você vai cometer os mesmos erros e pecados todos os dias, até o dia de sua morte? Se você não quer morrer em pecado, você não pode deixar sua decisão para o futuro. Você tem de tomar agora a decisão de não mais pecar. Veja novamente o que nos ensina Jesus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Repetindo, Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A vida é eterna A vida é eterna Jesus nos fala em vida eterna benéfica e em sofrimento eterno. Veja o que Jesus diz em Mateus 25, versículo 46 E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vou repetir, preste atenção. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus afirma que existe o sofrimento eterno. Você não pode deixar para o futuro a decisão de não mais pecar, uma vez que lá no futuro você provavelmente não deixará de pecar, mas você deve sim tomar agora a decisão de abandonar seus pecados. A reencarnação é um processo pelo qual Deus, através de sua infinita misericórdia, permite que nós, seres humanos, nos aprimoremos. Entretanto, você não pode usar a reencarnação como meio ou desculpa para deixar para o futuro sua decisão de abandonar um determinado pecado. Por quê? Pelas afirmações que Jesus faz acerca da vida eterna e sofrimento eterno, se pode deduzir que haverá um momento que não mais ocorrerá nem mesmo a possibilidade de reencarnação. Preste atenção no que Jesus diz em Mateus 25, versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Repetindo, E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou seja, o mais importante é que cada um de nós nos esforcemos em abandonar nossos pecados antes que chegue o momento derradeiro onde Jesus separará a palha do trigo, de modo que os justos irão para a vida benéfica eterna benéfica eterna e os injustos para o sofrimento eterno. Veja o que João Batista diz de Jesus em Mateus 3, versículo 12. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Vou repetir João Batista falando de Jesus. Preste atenção. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ou seja, haverá um momento derradeiro que não existirá mais a possibilidade de uma pessoa se corrigir. haverá um momento onde Jesus separará quem irá para a vida eterna benéfica daqueles que irão para o sofrimento eterno. Você quer ir para o sofrimento eterno ou para a vida eterna benéfica? Vou repetir, preste atenção. Você quer ir para o sofrimento eterno ou para a vida eterna benéfica? Por tudo o que já foi exposto, acredito que você já percebeu que precisa mudar agora o seu modo de pensar e agir. No futuro distante, você provavelmente não tomará a decisão de não mais pecar e poderá ser tarde demais quando chegar o momento em que Jesus separará a palha do trigo, momento este que ninguém sabe quando será. Este momento de juízo final pode ser a qualquer instante, pode ser na próxima hora, pode ser no próximo minuto. Você tem de se retificar agora. Vou repetir, preste atenção. você tem de se retificar agora. Veja o que Jesus diz em Mateus 24, versículos 36 a 39. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na Arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. para você ser perfeito, é preciso que você saiba quais são os pecados que não deve praticar. Os dez mandamentos da Bíblia nos orientam quais são os pecados que não devemos cometer. Assista a minha palestra Os Dez Mandamentos, onde apresento e explico cada um dos dez mandamentos. Os dois maiores mandamentos de Jesus também nos mostram como devemos proceder para não pecar. Assista a minha palestra reflexão sobre os dois maiores mandamentos, onde apresento e explico os dois maiores mandamentos de Jesus. Toda a Bíblia apresenta ensinamentos de como não pecar e de como atingir a perfeição. No Antigo Testamento, você encontrará os ensinamentos antes da vinda de Jesus. E no Novo Testamento, você encontrará os ensinamentos de Jesus e de seus discípulos. Estude a Bíblia. Estude os ensinamentos de Jesus. Veja o que Jesus nos ordena em Mateus 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede Pai Eu sou o Nilson, Antônio Brena, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas um real, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brena. Banco do Brasil, agência 8525-1, conta corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brenna.gmail.com informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão à palestra e quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome Nilson Antônio Brena e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases. Entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, Revista e Ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim Nilson Antônio Brena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo. E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts. Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem. Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Mais uma vez, meu muito obrigado! E aí E aí